Tudo e tudo termina, sem nunca acabar. Há sempre coisa a qualquer momento ter ido com isso na altura. Não se pode abrir. Enfim, é isso tudo. Realmente é isso tudo. E por isso cobra-me ver aqui os descendentes e ver fotografias que, enfim, porque a Mesquita Números nos traz que são realmente uma delícia. São lições de história. Eu ainda não sei como é que não desafiei a Dalia Dias. Nós temos de ter lições de história, porque eu acho que estou a falhar nesta área. Exatamente. Nesta área temos de começar a ter... Tem que ser. Temos de ter mesmo. Até como vai ser amanhã, o João Cleto em relação à Fonte da Moura e a Lenda da Fonte da Moura, com a qual os convido já, o Teatro da Vilarinha, o Tábola também, a realização desse equipamento que é comentário em Freguesias, e que realmente nós queríamos utilizar com mais frequência. E amanhã tínhamos o João Cleto a falar sobre a Lenda da Fonte da Moura, que é uma lenda que nós também já ouvimos falar nas Jornadas Europeias do Regimório e que é muito interessante. Outra coisa que vim para cuidar para vós, que aliás que eu fui aqui desmantar, é que também estava longe de reencontrar o professor Maia Marques, que é professor de Arqueologia, não é professor de Portugalense, Arqueologia, imagina, o meu Indiana Jones, que nos, que me fez uma experiência, que me fez, enfim, fez-me passar com uma experiência muito interessante, que foi fazer para o Indiana Jones, e que tome, e para pessoas que ficaram ali, e para os anos do Serviço Militar, acho que foi das coisas que o Dono me fez da Lina, que foi o campo de Arqueologia em Algaço, durante cerca de duas semanas, e que realmente estávamos a dormir num pavilhão de uma escola, com água fria, a trabalhar desde as seis da manhã, e a beber os fumosos caipos ao meio-dia, que realmente o repetido já era grande, mas realmente fez-me ver uma coisa que eu na altura não via, e que achei muito interessante, que é, infelizmente hoje o dia, mas infelizmente nesses tempos, realmente a recruta faria muito bem a muita gente neste país. A recruta obrigatória durante quatro ou seis meses, em vez de realmente a intimidade, se calhar de 18 meses na troca, muita gente fugia por causa dos custos profissionais, até por causa dos recursos, mas realmente é porque fez muita falta, faz muita falta a muita gente não fazer recruta, eu falo de mim, porque eu tive uma recruta de 15 dias, mas provavelmente não estaria, e já tive duas meninas, a vida também é uma coisa mais ou menos parecida, mas que não foi a nome de ninguém, mas esta aqui foi paramente. Enfim, nós tomávamos banho, o professor está aqui, não me deixa de ir com certeza, não sei se ele dormia numa tampa, mas dormia exatamente nas minhas promoções, eu tive duas noites que não fiz isso, porque o Ministro de Arqueologia se faz conhecer, mas depois fui para lá, e achei muito interessante, e foi uma boa experiência, que viva não me fez mal, como aqui em alguém disse, aos 8 anos, o velho foi trabalhar, o professor dentro do Carqueja foi trabalhar aos 8 anos, o velho fez mal, a mim também não me fez mal não ter este tipo de experiência, como não me fazia mal outras coisas, acho que não quero entrar em muitas poéticas, para não julgarem que eu vou ficar político demais, mas eu acho que me recordava que fiz o exame de 4ª classe, fiz com muito orgulho, e revio, e provavelmente muita gente não sabe responder às coisas, porque eu vou chegar lá para responder, e não me fez mal nenhum, mais uma vez, não me fez mal nenhum, estou aqui, e pronto, no fundo isto foi um aparte, não queria deixar de vos desejar, porque era isto que eu estava a fazer, e desejar-vos a todos um Natal, se calhar não nos vamos, ou não nos voltamos, porque nos vamos cruzando nestas andanças, mas os que não viram, nomeadamente a minha própria família, que aqui hoje o nageamos, umas festas felizes, um momento, e a promessa que nós vamos continuar a lembrar aquelas pessoas que realmente estão esquecidas, e que acho que a cidade faz muito bem, adentro elas, porque nós somos a cidade, nós não somos uma união, nós não somos a aldeia dos gaulenses, não, as preguesias são a cidade, é o prazo da cidade, e nós no fundo, sempre aí nos orgulhamos, nos avivar bem para o Câmara Municipal do Porto, fazendo exatamente o papel que o município, obviamente o que pode fazer localmente, por isso fazemos nós, e até hoje estamos muito satisfeitos, esperamos que vocês também estejam daquilo que estamos a fazer. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ainda não. Este tem várias instituições. E então, se atreveríamos ao progresso da Foz. Vemos aqui alguém que progresso da Foz. Progresso da Foz. Obrigado. Se atreveríamos também à quadrante. Obrigado. 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 Obrigado.